Eu Canto Para Ti Como Um Cristal Partindo-se Plangente No Fundo Da Memória Perturbada Eu Canto Para Ti Um Mês Onde Começa A Mágoa E Um Coração Poesado Sobre A Tua Ausência Eu Canto Um Mês Com Lágrimas E Só O Grave Mês Em Que Os Mortos Amados Batem À Porta Do Poema Porque Tu Me Disseste Quem Me Der Em Lisboa Quem Me Der Em Maio Depois Morreste Com Lisboa Tão Longe Oh Meu Irmão Tão Breve Que Nunca Mais Acenderás No Meu O Teu Cigarro Eu Canto Para Ti Lisboa A Tua Espera Teu Nome Escrito Com Ternura Sobre As Águas E O Teu Retrato E O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa E O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa Lisboa Lisboa Com Lágrimas Lisboa A Tua Espera Oh Meu Irmão Tão Breve Eu Canto Para Ti Lisboa Eu Canto Para Ti Lisboa A Tua Espera A Tua Espera A Tua Espera O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa Em Cada Rua Onde Não Passa O Teu Retrato Em Cada Rua Onde Não Passa Obrigado.